Essa aqui eu vou dar com dois pé no peito, voadora mesmo, tá? Me fala um funil para vendas de tráfego direto para a página de vendas. Então o cara não quer capturar lead, foi o que eu entendi, né? Ah, eu vou falar isso bem completo e passo a passo. Primeiro tópico, tente fazer um anúncio em que você faça um anúncio mais white, mais brando, né? Só que gere curiosidade e um loop aberto, que a pessoa fica, ah, e aí? E que o CTR de link seja acima de 3%, ou seja... Ou seja, a cada 100 pessoas que visualizam, pelo menos 3 ou 4 e tudo mais, clicam, né? Se for 4 pessoas a cada 100, você tem um CTR de link de 4%, tá? Então foca em teste de anúncio até você conseguir isso. Tópico número 2, não mande direto para a página de vendas. Uma página de vendas normalmente tem muitas palavras e o robô pode implicar com algumas coisas ali. Mande antes para um quiz em que você faça pequenas perguntas para a pessoa responder sim, 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 sim. Tem dois motivos para você fazer isso. Primeiro, é diminuir a chance de bloqueio, porque ele vai estar lendo bem menos informações. E segundo, quando você faz a pessoa falar sim, 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 pequenos sims, a chance de um sim maior, que é a venda, é maior. Robert Cialdini fala sobre isso. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, se chama microcomprometimentos, tá? E sobre Robert Cialdini, você pode comprar o livro As Armas da Persuasão, que é um excelente livro de vendas. Tópico número 3, a página de vendas em si. Você vai mandar a pessoa para uma página que tem um VSL. O que é um VSL? Video Sales Letter. É aquele vídeo de fundo branco que fica aparecendo os textos, que você fica hipnotizado. É que você fica lendo ali, acompanhando e tudo mais. Só que tem um detalhe sobre essa página. Só pode ter uma headline lá em cima e o vídeo, tá? Aí, passou um tempo e tal, a pessoa está assistindo, falou sobre o preço, aí aparece o botão de compra. Só para você entender o motivo disso, tá? É o seguinte, quando você tem um vídeo de vendas, o seu objetivo é que o cara fique focado só ali. Não tenha mais nada na página tirando atenção, tá? E o botão, por exemplo, atrapalharia. Se o cara está no mobile, ele clica antes, ele sai do vídeo e perde. E lembrando que lá atrás você usou um anúncio white que deixou um loop aberto, deixou uma curiosidade, né? Então, você tem que ter um vídeo de venda suficiente para fechar esse loop, tá? E já conectar com o seu conteúdo e aí você vende. Tópico número 4, como saber se a sua conversão está ok ou não, tá? Para tráfego frio, assim, você não vai conseguir isso para mais de R$497. Eu faria, nesse seu caso, R$297 inicial e faria um detalhe. Anuncia sem opção de boleto, porque normalmente para esses tickets aí, a taxa de pagamento de boletos para infoprodutos, para cursos, assim, é muito baixa. E aí você tem que esperar a cada 200 cliques uma conversão no cartão. Aí está validado. Tópico número 5, coloque um order bump baratinho. Order bump é aquela coisinha que você adiciona ali sem precisar de copy, né? E no McDonald's ele oferecer a batata grande por mais R$1, né? Você só vai lá e marca. Ele é importantíssimo. E uma excelente opção para você não precisar criar um novo produto é você oferecer o seu curso normal apenas por um ano. E o order bump, se oferecer a opção de ser vitalício por mais, por exemplo, R$47, algo assim. Se o seu order bump for bom, se o seu order bump for bom, cerca de 30% das vezes eles vão adicionar isso ao seu carrinho aí, tá? E isso aumenta muito o seu lucro, porque você já gastou com os anúncios para a sua venda inicial, beleza? Tópico número 6, a pessoa comprou, ao invés de você falar obrigado pela compra, você vai vender alguma outra coisa para ela, tá? Pode ser até um ticket, tipo assim, de R$197, tudo mais. Se o seu one click upsell estiver bom, de 10% a 20% das pessoas acabam comprando ele. E ele é lucro puro, você só vai pagar imposto em cima disso. Já gastou com o anúncio, beleza? Então você tem que ter isso no seu funil. E ali é bom ter um VSL, tá? Porque ali pode ter copy. E aí, nesse curso aí, você vai ter bônus, tá? Normalmente tem ali um produto, mais quatro bônus e tudo mais. Por que eu estou te falando isso? Porque vai fazer sentido para o próximo tópico que eu vou te falar. Tópico número 7. Você vai oferecer lá embaixo o botão de comprar, né? O one click upsell. E embaixo vai ter também, não quero essa oferta. A pessoa clicou, ela vai sofrer um downsell. Para você não ter que ter mais um produto, normalmente o downsell, você pode simplesmente tirar alguns bônus. Então, por exemplo, você tira três bônus lá daqueles quatro que tinha. E aí oferece esse produto inicial, mais um bônus só, e reduz pela metade o preço, pelo menos. Tópico número 8. Para quem deu o início de checkout, né? Mas abandonou o carrinho, ou seja, não comprou, você não tinha oferecido boleto, né? Vai ser enviado um e-mail automaticamente falando, boleto agora liberado. Dessa forma, quem tinha cartão, você influenciou ao máximo a pessoa usar cartão, né? Quem não tinha, agora vai ter a oportunidade realmente de pegar boleto. E mesmo que a taxa de pagamento seja baixa, você vai ter um pagamento. Tópico número 9. Você tem que fazer remarketing. Então, para todo mundo que foi e deu, por exemplo, início de checkout, você tem que liberar alguns anúncios de remarketing, que eu vou te falar agora quais. Um bônus extra para quem fechar naquele dia, é um bom remarketing aparecendo ali no Facebook. Um outro bônus bom é você falar de boletos liberados também no anúncio. Um outro é você mostrar depoimentos, tá? Também imagem e vídeo falando da garantia de 7 dias ou de 30 dias que sem compromisso. E por último, se nada disso der certo, mais um remarketing oferecendo cupom de desconto. Tópico número 10. Para quem preencheu lá as informações iniciais lá no checkout, você pegou o telefone, você vai juntando esses leads aí no determinado dia da semana, por exemplo, numa sexta-feira, você manda um SMS para todos eles, né? Oferecendo um cupom de desconto. E por fim, tópico número 11. Vai juntando todo esse pessoal e uma vez no mês, né? Normalmente na última semana do mês, você faz um lançamento meteórico dando um preço antes nunca visto. Isso aí vai te dar uma conversão muito alta. Mais uma vez provando para vocês que o dinheiro está num funil longo como um todo. Muita gente ia mandar direto simplesmente para uma página de vendas de R$197,00. Não ia dar rói e a pessoa ia ficar... Eu sou muito azarado, não consigo encontrar. Muita gente ia dar uma conversão muito alta.